Olá pessoal, bem-vindo ao canal Bolt, o cão. E hoje nós estamos aqui em um cenário diferente para um vídeo diferente, pois nós vamos gravar um desafio. As regras do desafio são assim, vai ser a produção, vai fazer uma pergunta para nós três, aí a gente só vai poder responder com uma palavra, tipo, qual a cor do Bolt? Preto. Azul. Então, aí vai falando as palavras, se errar a palavra, falar duas palavras ou repetir uma palavra que alguém já falou, você sai, aí quem perder passa os outros dois que sobraram, aí depois vai os últimos dois, quem perder vai com quem perdeu e vê que ele fique em cima do lugar. Ou pode ser que todos fiquem empatados, né? É, porque também pode que todo mundo ganhe, acertar todas, porque não tem perguntas de empatadas. Então, bora! E eu? Que fofinho! E eu? Eu vou ficar comendo meu ossinho. É, meu ossinho, dá seu ossinho para mim. Vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta. Ah, gente, lembrando que vai ser Maria, eu e o Luiz. Vamos lá. Brinquedo que o Bolt gosta? Ossinho. Bolinha. O. Tem cinco segundos para responder. Ele dorme? Na caminha. Na caminha. Na segunda já. Então, vamos ver. Luiz e Pedro. Ele dorme? Chão. Cama. Ele dorme no chão, vamos estar com calor. Sim. Ele come? Ração. Carme. Cor do Bolt. Preta? Amarelo. De certa forma, ele é meio amarelo. Vamos ver. Embaixo? Eu sou meio dourado. É. Estou aqui, ó, comendo meu ossinho. Eu sou de olho. Todo mundo preparado para dormir, mas antes vamos gravar esse desafio para o pessoal, né? Vamos lá, faz a ouvir. Pessoa que ele gosta? Mamãe. Produção. Amor? Petisco que ele come? Petico. Petico é uma marca. É, ele não come uma marca. 1, 2, 3, 4, 5. Petisco que ele gosta. Biscoito. Pera aí. Então, agora, para saber quem fica em segundo lugar, porque ele está comemorando. Uhul! Vitória. Vamos lá. Eu vou fazer. Bora. Vai lhe falar umas colinhas aí, Bolt. Vão te falar com a colinha. Onde faz xixi? No cone. Não! Já acabou, Jéssica? Nossa, acabou. Eu vou te falar. Responde para você ganhar. Pua. Isso aí, gente. Né? Eu preparei 20 perguntas e não precisei fazer nem isso. Bora para uma segunda rodada. Querem uma segunda rodada? Bora. Então, vamos. Olha, né, boa. É a terceira já. Não. É. Terceira, porque desempatou. Então, a primeira rodada ficou. Luiz, primeiro. Pedro, segundo. Maria, terceiro. Agora, você tem chance de ganhar. Vamos lá. Então, gente. Agora, eu vou inverter a ordem. É o Luiz, eu e o Maria. Vai, produção. Então, vamos lá. A última coisa que o Bolt comeu. Ração. Ração. Carro. Batatinha. Uma qualidade do Bolt. Ovo. Bonito. Lindo. Ele passeia. Cinco. Três. Dois. Nove. Um. Carro. Ele passeia. Muito. Brinquedo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Uma mais. Um. É. E braço. Amigo do Bolt. Brinquedo. Cachorros. Cinco. Vale mais? Quatro. Boa. Eita, Bolt. Você está querendo comer o computador? Não pode. Ela está colando o computador. Toma o seu ossinho, ó. Que vocês falaram que você gosta e ele gosta mesmo, ó. Toma o ossinho. Oi, eu. Pega o ossinho. Isso. Olha o que ele faz, ó. Ele pega o ossinho e corta a unha. Ah, que bonitinho. Vou mostrar. Espera, gente. Tem que mostrar. Ele com a mãozinha e o corcinho. Segurando. Vamos lá. Personalidade do Bolt. Bravo. Brigão, quer dizer. Brigão. Ele é meio brigão. Esse aqui é implicante. Amável. Cinco. Precarião. Isso. É implicante, Bolt. Uma característica do Bolt. Pequeno. Cinco. Quatro. Três. Pouco. Lindo. Isso. Ele acorda. Cedo. Manhã. Cinco. Horas. Três. Três. Dois. Dois. Horas. Um. Zero. Acabou. Eu falei. Horas. Ele acorda horas? Mas é porque ele podia falar seis horas. Ah, mas vai. Tá vendo? Dia. Dia. É. Perfeito. Essa tá mais acirrada do que a primeira. É. Vamos lá. De novo. Para ver quem fica em primeiro? É. Bolt, seu filho. Ele late para? Todo mundo. Cachorros. Tudo. Seu sentimento por ele? Amor. Felicidade. É. É mesmo. Se vocês tiverem ver. Você acha que ele é? Lindo. Maravilhoso. Um defeito do Bolt. Ele tem um cotô. Opa. Errou. Opa. Seu ganho defeito. Oedo. Isso. Eu ia falar rabinho. Mas agora ele contotei. Ele tem um cotô aqui. E aí? Ele é exigente. Ah, mas isso não é um defeito. Ele é lindo. Então o Pedro ganhou essa. A segunda etapa. Agora eu e o Mario para disputar quem fica em segundo lugar. Volou. É. Então vamos lá. A disputa é entre eu e Mario. Eu vou ganhar. Pelos poderes de Bolt. Eu tenho a força. Eu tenho a força. Eles fazem o que querem comigo. Olha aqui, gente. Ele é meio amarelado. Uma das primeiras. Tá. O Bolt tem medo de... Tontão. Cinco. Quatro. E cachorros. Três. Dependendo do cachorro. Mas o maior medo dele mesmo é caminhão e ônibus. É barulho muito alto. Olha aqui. Hoje aqui. O Bolt. E o ônibus. E o ônibus. Vim. Isso. O Bolt não gosta... Barulho. Cinco. Quatro. Três. Hã? O que que ela falou? Três. Pode falar, Luê. Agarro. Agarro. É verdade. Eu não gosto que fique agarrando ele. Não, não. Ele tenta te morder. E é bojo aqui, ó. Eu não gosto, Fai. Não gosto. Eu não gosto. Aqui eu não gosto. Aqui seu ojo, ó. Então vamos lá. Já meu ojo. O que que é? Ele já mordeu... Tudo. Não. Tudo. Maria. Osso. Osso. Ele já mordou. Isso. Olha aqui, ele já tava mordendo o osso, ó. Brinquedo preferido já foi, né? É... O Bolt adora? Passear. Cinco. Quatro. Três. Ela falou assim. A porca! Dois. A porca lá do Bolt? Falou. Falou mais de novo. A porca lá do Bolt é mais de uma palavra. A porca do Bolt. Então... Olha lá. Ele realmente não gosta que agarra ele aqui. Olha lá. Não quero. Falta. Então, gente... Espero que tenham gostado do vídeo. E o placar ficou assim. Na primeira rodada, Luiz primeiro, eu segundo, Maria terceiro. Na segunda rodada, eu primeiro, Luiz segundo e Maria terceiro. Ficou em terceiro nas últimas duas. Então, tchau! Tchau! Fazendo a festa, hein? E aí